É o vilão dos fluxos, te levando pro mandelão Moxa, sai da sacada, você é muito nova Pra brincar de morrer Me diz o que há, o que é que a vida a propor? Moxa, sai da sacada, você é muito nova Pra brincar de morrer, me diz o que há, o que é que a vida a propor? Venha, desce daí, deixa eu te levar a única fé Vai começar, vou te morrer, me enganchar com você Moxa, sai da sacada, você é muito nova Pra brincar de morrer Moxa, sai da sacada, você é muito nova Pra brincar Moxa, sai da sacada, você é muito nova Pra brincar de morrer Me diz o que há, o que é que a vida a propor? Moxa, sai da sacada, você é muito nova Deixa eu te levar a única fé Pra começar, vou te ouvir Me enganchar com você Moxa, sai da sacada, você é muito nova Pra brincar de morrer Moxa, sai da sacada, você é muito nova Pra brincar de morrer, me diz o que há, o que é que a vida a propor? Moxa, sai da sacada, você é muito nova Pra brincar de morrer Moxa, sai da sacada, você é muito nova Pra brincar de morrer Moxa, sai da sacada, você é muito nova Pra brincar de morrer Moxa, sai da sacada, você é muito nova Moxa, sai da sacada, você é muito nova Moxa, sai da sacada, você é muito nova Deixa eu te levar a única fé Pra conversar, te ouvir Me enganchar com você Moxa, sai da sacada, você é muito nova